Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é muito especial Porque hoje estou aqui com mais um vídeo de reforma do quarto Mais um diário de reforma, mais um haul de comprinhas Que eu sei, vocês adoram este vídeo próprio Também amo de paixão gravar estes vídeos assim Gosto muito Bom, hoje estou aqui para gravar então o hashtag 2 Não sei se é assim que se faz um hashtag, mas deixa Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo E vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz aqui para o meu quarto Eu já gravei a primeira parte assim deste vídeo Onde eu mostrei também algumas coisinhas Vai estar aqui nos cards E agora que eu já comprei outras coisas Eu vou mostrar-vos aqui também, não é? E se ainda não viste os outros vídeos sobre a minha reforma do meu quarto Se caísse aqui para quedas, já quero muito bem-vindo aqui ao canal O meu nome é Isaura, tenho 15 anos Não te esqueças de se inscrever e deixar o teu like, tá? Que é muito importante para a nossa família Isauritos Não parar de crescer E se gostares do canal, partilha com os teus amigos Para trazer mais Isauritos lindos Bom, e como eu estava a dizer Se não se sabes assim, eu estou a fazer alguma reforma no meu quarto Eu estou a fazer uma redecoração ao meu quarto E estou a gravar vários vídeos aqui para o canal, tá? Por isso, se ainda não viste, depois de veres este aqui vais ver os outros, sim? Bom, e no dia de hoje, como eu estava a dizer, eu vou mostrar as minhas comprinhas Nós saímos, vamos ao centro comercial, vamos dar assim uma volta E eu aproveitei e comprei várias coisas para o nosso... para o meu quarto Eu fiquei muito feliz porque encontrei várias coisinhas que vi assim na internet E que tinha andado à procura feita maluca E finalmente encontrei, então fiquei muito feliz Ah, e também queria dizer que eu hoje, no centro comercial, encontrei uma Isaurita muito, muito, muito especial Eu gosto muito mesmo, mesmo de vos encontrar, a sério, eu gosto mesmo muito É incrível, sabe? É tão bom quando encontro um Isaurita, é mesmo bom Vocês sabem que gosto muito de vocês e quando vos encontrei é mágico É uma sensação muito difícil de explicar E hoje eu encontrei, na verdade foi ela que me encontrou A Isaurita muito importante, a criadora do fã clube Isaurita.sempro Um fã clube que eu gosto muito Ela encontrou-me, tiraram-me as fotografias juntas e foi muito especial Quero mandar um beijinho para todos vocês A Isaurita está, vocês sabem que são muito importantes para mim Bom, e agora sim, vamos lá! Eu vou começar por mostrar as coisas que eu tenho aqui na mesa, vocês não conseguem ver E aqui no saco, cá em baixo, eu tenho umas coisas maiores que eu vou mostrar depois no fim do vídeo Bom, lembrando também que eu estou a usar muita coisa que já tinha Algumas eu estou a reaproveitar, outras eu estou a modificar Por isso eu estou a comprar coisas assim, mas muitas das coisas que vocês vão ver depois no tour pelo quarto Meu Deus, no tour pelo quarto Como eu estou ansiosa para gravar este vídeo, para mostrar as coisas Porque assim, o quarto está ficando muito bom, mas é tudo graças a vocês Porque vocês é que derem esta motivação para eu estar a mudar o meu quarto Muito obrigada por tudo Bom, eu vou começar por mostrar uma coisa que vocês já sabem, vocês conhecem E vocês já sabem que eu tenho um vício por copos Sim, eu tenho um vício tão grande por copos para decoração Eu acho lindíssimo, acho que não há peça de decoração mais bonita do que um copo Um copo com luzes, um copo com uma palhinha Eu acho simplesmente incrível, acho que fica sempre bem, sempre Pode ficar em cima de secrutário e fica perfeito Pode ficar em cima da pratoleira e fica perfeito Pode ficar em cima de uma copa e fica perfeito Pode pôr na tua cabeça e fica perfeito Olha, não vejo, fica perfeito E então eu vou mostrar assim Talvez eu tenha comprado uns quantos copinhos a mais Mas pronto No outro vídeo, no primeiro vídeo, já vos tenho mostrado um Acho que foi um E agora eu tenho aqui mais alguns, mas vamos lá Olha, eu comprei este copo aqui em forma de cato Que, meu Deus, eu passei-me quando o vi Eu passei-me literalmente Porquê? Porque eu estou também a redecorar a minha secretária, não é? E assim, eu estou fazendo a minha secretária toda em torres de verde e água Verde e água e branco E assim, verde e água é uma das minhas cores sufridas Eu gosto muito mesmo de verde e água Acho aquela mistura entre... Não sabemos bem se é azul, se é verde Gosto muito de verde e água E assim, eu tinha as coisas já quase todas prontas A secretária, mas ainda me estava a faltar Uma coisinha, eu vou pôr lá um canto Porque não tinha as coisas que eu tinha, nada combinava assim com a secretária Mas eu entrei numa loja e encontrei este copinho aqui Super fantástico É um cato, olhem É a coisa mais fofa que eu já vi Olhem só É muito, muito lindo Ele é de vidro E ele foi muito barato Ele fica perfeito Ele ficou mesmo perfeito, perfeito, perfeito A secretária Deu aquele toquezinho especial Ainda por cima é do tamanho exato Da cor exata Eu adorei Estou muito apaixonada mesmo por este copo É mesmo um dos meus favoritos Olha, me traz a palhinha branca É muito lindo Estou muito apaixonada por este copo Bom, ainda na vibe dos copos Eu comprei também este copo aqui Olhem Também muito lindo Ele é assim, vermelho Vermelho bem forte E olhem Ele tem uma coisa muito engraçada da escrita Que é Ele diz What are you doing? Que é tipo O que é que estás a fazer? Só que water É do water Que é água E é um copo Então eu adoro estes trocadilhos Eu passei Porque para já do copo Ser completamente fantástico E ainda tem um trocadilho Então eu amei muito este copo Olhem Ele é muito lindo Com as outras brancas E é assim muito grande E ele fica perfeito na prateleira Porque os copos ficam perfeitos em todo lugar Bom, e para terminar A vibe de copos Acho eu, não é? Podem vir mais por aí Mas eu não sei Vou tentar controlar o vício Eu comprei também Estas canecas aqui Eu também adoro muito canecas E acho que fica também Muito bem em todo lado Olhem Eu comprei esta caneca aqui Também bastante barata E diz Party like a pineapple Não está escrito pineapple Mas é um pineapple Por isso eu digo pineapple É a história do pineapple Então olha Esta caneca aqui Ela ainda está dentro Tem embalagem Eu tenho que tirá-la ainda Mas olhem Ela é muito linda Tem um ananás com óculos de sol Que é incrível Ananás com óculos de sol São incríveis Eu tenho uma capa Para meter ela com um ananás Com óculos de sol E acho super engraçado É muito ananás com óculos de sol Eu gostei muito das cores também Da caneca Assim com este céu Verde Gostei muito Ela é assim uma caneca alta E assim Ela vai ficar muito bem Na minha estante Então comprei É muito linda Bom, passando agora Para outras coisinhas Eu comprei também este aqui Que eu já andava à procura Há muito tempo Só que eu não encontrava E encontrei numa loja E achei incrível Incrível, incrível Que são umas luzinhas Olha É como se fosse uma espécie De corrente Luzinhas Luzinhas da tal Aquelas luzinhas Que são assim pontinhos Pronto E é amarelo Que eu estava à procura Mesmo umas luzinhas amarelas Porque acho que está Aquele toque mais Assim, não sei Glamoroso Ou quarta Acho que fica melhor Do que com luzinhas Às cores Eu pelo menos gosto mais E trazem ainda por cima Estas molinhas Para pendurarmos fotografias Que eu gostava muito E assim Eu acho isto incrível Acho que fica muito bom mesmo Eu tenho passado os meus dias Agora a ver montes de coisas No Pinterest No Instagram E eu via isto sempre No quarto Isto eu achava muito lindo mesmo E eu encontrei isto na loja Fiquei mesmo muito feliz Porque era o mesmo Que eu estava à procura E olha Aqui eu vou colar Não só fotografia Mas algumas frases Que eu imprima também E acho que vai ficar Muito lindo Muito lindo também Estou muito ansiosa mesmo E assim que acabo de gravar este vídeo Vou logo começar a fazer Bom agora A bendita peça Que eu vou Peça não Mas o bendito objeto Que eu vou mostrar aqui E vocês não sabem As aventuras que eu vivi Para o encontrar Olha Eu fui a tudo o que era loja Que eu conhecia E eu não encontrava isto Que foi isto aqui Vocês dizem Ai Zara Mas é um simples organizador Eu sei que é um simples organizador E sei que supostamente Devia haver lojas assim Normalmente não é Devia ser uma coisa comum De haver nas lojas Mas eu não encontrava Eu fui mesmo A todo tipo de loja E eu não encontrei Mas depois finalmente Hoje Depois de ter feito Várias buscas Encontrei finalmente Este organizador aqui Que eu vou colocar Também na minha secretária Porque eu acho que fica Super super lindo Pôr na secretária Sim eu não vou usar Para pôr maquilhagem Eu sei que o normal Ele foi feito Para pôr maquilhagem Não é? Até diz aqui Mas eu vou usar Para pôr marcadores Da Stabil Marcadores Post-its Coisas na secretária Porque eu acho que fica Mesmo muito lindo Eu vejo assim fotografias Vejo bitos pelo quarto E mesmo eu acho Que fica muito giro mesmo Eu encontrei aqui E eu fiquei muito feliz Estou a sentir-me muito realizada Por ter este objeto Aqui na minha mão Olha Eu já tenho assim Mais ou menos organizada Aqui vou pôr os meus marcadores Boss Da Stabilo Aqui vou pôr outras canetas Vou pôr aqui post-its E acho que vai ficar muito lindo E eu consegui encontrar O mesmo modelo que eu queria Que era este aqui Que eu já tinha procurado na internet E não encontrava Mas hoje encontrei O modelo exato que eu queria Porque havia só uns Que eram só esta parte Outros que eram só assim Mas encontrei E muito obrigada Porque eu encontrei Bom e de coisinhas Assim pequeninas Era isto que eu vos queria mostrar Vamos passar assim Para as coisas maiores Eu comprei este quadro aqui Porque eu já vos tinha dito Que eu queria muito Encher a minha parede Assim de quadros Porque acho que a minha parede Estava muito vazia Assim vá E eu quero muito E eu quero muito ter uma parede Assim cheia de quadros Porque eu acho que fica muito giro E assim A maioria dos quadros Eu não estou a comprar Se o meu amigo Estou a fazer Eu compro no meu Bluras E depois faço pelo computador Porque eu acho que Fica mais personalizável E é mais barato E fica mais engraçado Pronto Mas ao ponto Eu estou a comprar E eu encontrei isto aqui A um preço incrível 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 Olha Ele é um quadro do Rei Leão Eu adoro o Rei Leão É um dos meus filhos Assim de animação Que eu brigo Não é? Quem é que não gosta do Rei Leão? É aquele clássico Que só vai estar sempre Nas nossas vidas Olha Eu encontrei este quadro aqui Só que eu achei o quadro Delisíssimo E só depois é que eu percebi Que era do Rei Leão Então juntou-se muito agradável Ele é um quadro de giz Ou seja É muito bom Porque dá para escrever E depois voltar a apagar E ele serve para apontar Assim as coisas Que temos que fazer na semana Olha Isto é muito bom Porque eu agora Com a escola Tenho vivido muito na correria E às vezes Não tenho tempo Para apontar as coisas E para organizar-me Mas este quadro aqui Vai ajudar-me muito E ele é assim Nestas cores Assim da savana Preto Ver Com estas folhas Ele é mesmo muito lindo E ele diz No worries For the rest of our days Of your days Ele tem esta cordinha aqui Que dá assim Um estilo rústico E eu achei muito Muito lindo Estou muito ansiosa Para apontar E para quem está Já a usá-lo E assim Para ter Olha lá E assim Para terminar E que tem a ver Assim também Com quadros Eu tenho isto aqui Que meu Deus Olhem Isto aqui foi uma prenda De anos da minha irmã Da minha irmã Alice Um beijinho para ti Alice Olhem É um quadro de cortiça E assim Logo quando a Alice Me ofereceu o quadro Eu fiquei feliz Óbvio que eu fiquei feliz Só que eu pensei Eu não tenho espaço Para pôr o quadro Eu queria muito fazer mesmo O quadro de cortiça Só que eu não tenho espaço Para pôr Mas agora Como eu estou a remodelar Assim o meu quarto E já Tenho tudo a ser planeado Eu finalmente consegui Arranjar um sítio Para pôr o meu quadro de cortiça E assim Agora estou super 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 ansiosa Para o fazer Então já comprei uns pionesses E olha Este quadro de cortiça aqui Eu vou pendurá-lo Eu vou pendurar polaroides Vou pendurar também Algumas coisas Alguns apontamentos Algumas frases Acho que vai ficar muito tumblr E acho que é muito personalizável Por isso é uma boa dica Para vocês Querem dar um toque Especial ao vosso quadro Ao vosso quarto É um quadro de cortiça Este aqui é pequenino É um dos maiores É um dos mais pequeninos ainda E eu acho que fica Super 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 lindo E eu estou muito ansiosa Para o colar Para o colar Para o pendurar a parede E eu nem sei o que digo Porque eu realmente Acho que é muito bom Para nós exprimirmos Não sei Então pessoal Foi este o meu vídeo O meu haul de comprinhas Para o quarto Hashtag 2 Espero que tenham gostado É muito importante Para vocês deixar o vosso like Aí em baixo Para saber Que vocês gostaram do vídeo Para saber Que vocês gostam Deste tipo de vídeos E também para o nosso canal Ser divulgado Para trazermos mais Isauritos à nossa família Quantos mais Melhores Vocês sabem Que eu vos amo muito E quanto mais A nossa família crescer Melhor Ah muito importante também Não esqueçam de seguir-me No Instagram É isauriopontooficial Porque lá Nós estamos muito mais ligados Lá eu falo muito mais perto Assim com vocês É isaurico para isaurita Ok E lá eu faço muito Insta story Diariamente Eu lá estou muito ativa Por isso não se esqueçam De seguir no meu Instagram Então foi isso pessoal Um grande beijo para vocês E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma